Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no meu canal, eu sou o Osmar Cola e hoje eu quero falar com você sobre 5 coisas que você pode às vezes estar fazendo no seu canal e olha, pode correr um altíssimo risco de perder o seu canal, é exatamente isso. Se você estiver fazendo uma dessas 5 coisas, você tem aí uma grande chance de acabar se complicando com o YouTube. Então eu vou estar explicando para você um pouquinho, falar sobre essas 5 e são coisas que você deve cuidar, então esse vídeo é muito importante para você que tem canal no YouTube e quer que ele cresça cada vez mais, então você tem que começar a cuidar muito do seu canal, tá? Então olha só, antes de eu ir para esses 5, dar essas 5 dicas para você aqui, que são 5 dicas muito importantes e gratuitas, quero te fazer só um pedido, que você se inscreva aqui no canal e ative as notificações, é claro, para você não perder nenhum dos vídeos, beleza? Então olha só, vamos lá, vamos começar a conversar agora aqui sobre quais são, então, essas 5 coisas que você pode, alguma delas já ter feito, mas que podem prejudicar o teu canal e até mesmo fazer com que ele seja banido ou que você acabe perdendo o seu canal. Olha só pessoal, então, uma dessas coisas é o que? Vou começar aqui, até anotei, deixei anotadinho aqui para não esquecer nenhuma dessas 5 situações. Capas, capas enganosas, as tais chamadas como os thumbnails no YouTube, tá? Se você está falando sobre um assunto determinado e aí daqui a pouco você cria uma capa, claro que tem muitas pessoas, a gente vê hoje muito no YouTube, que criam uma thumbnail com uma frase, alguma coisa que chama a atenção da pessoa para que ela veja aquele vídeo. Um exemplo, as pessoas colocam muito, você nunca imaginava que esse aplicativo aqui faria isso no seu celular, você nunca imaginou que isso aqui poderia acontecer. Coisas assim que causam a curiosidade e façam com que essa pessoa veja o teu vídeo. Até aí, tudo bem. Agora, o que não pode é se você está falando sobre uma rede social e você colocar a capa de uma outra, por exemplo. Você está influenciando algo que não tem nada a ver com o seu vídeo, entendeu? Então, se você fizer uma capa, você tem um assunto X, né? E você cria uma outra capa com uma outra forma só para atingir o teu público, um público diferente, mas com que a capa não tenha nada a ver com o assunto abordado, isso aí não vai dar bom, até porque vai contra as diretrizes do YouTube e isso não é legal, pode se complicar, tá? Vamos conversar agora sobre as tags, pessoal. As tags, pessoal. As tags é muito importante para o ranqueamento e visualizações para os seus vídeos, tá? Mas também colocada de forma errada pode complicar muito o seu canal, tá? Para que você coloque sempre... As tags é a mesma coisa que essa thumbnail. Você tem que colocar essas tags com o assunto, exatamente com o assunto que você está conversando. Você está falando para um assunto X? Então, essas tags têm que ter a ver com este seu assunto, né? Ficar colocando outras tags para chamar outras pessoas para ver seu vídeo por causa das tags também não é legal. E isso pode até acaretar alguma complicação para o seu vídeo, tá? Então, colocar as tags conforme o assunto que realmente você está conversando, show de bola. É isso aí. Assim é bom manter... É sempre muito bom manter os teus vídeos tudo muito bem colocados no YouTube para que você não cora esse risco, ainda mais se o teu canal já é monetizado, tá? A próxima agora, a próxima dica que eu vou te deixar aqui agora é... Vamos falar sobre a troca de inscritos, tá? A troca de inscritos, pessoal. De nada vale você ter um canal de marketing digital e você conversar, convidar, mandar convite para as pessoas que estão num grupo de futebol ou de esporte, entende? Às vezes até algumas pessoas, às vezes, acabam até se inscrevendo no teu canal, mas com o decorrer do tempo acabam saindo, porque não é aquele nicho que eles realmente têm interesse de acompanhar e ver estes vídeos. Troca de inscritos é algo que é como seguidores no Instagram. São tudo meio que assim, que fantasma, tá, gente? Não dá para você ter, comprar, comprar inscritos, pessoal. Se você pensa que às vezes você pode estar conseguindo enganar o logaritmo do YouTube para conseguir, ah, vou comprar mais inscritos agora para mim bater a meta, para mim começar a monetizar e bater lá os mil inscritos no canal. Não vai dar certo. Não tente nunca fazer isso, tá, porque comprar inscritos é contra as diretrizes do YouTube e o YouTube, o logo, o robozinho do YouTube lá é muito inteligente e ele vai perceber com certeza que esse pessoal não está interagindo com você, não está comentando, não está tendo interação e com certeza vai ser percebido que você acabou comprando inscritos. Então, não faça isso. Contra as regras, tá, comprar inscritos, então jamais, não descarte essa hipótese aqui, até porque ter inscritos verdadeiros que interagem, que realmente estão inscritos no teu canal porque gostam do teu conteúdo, isso sim vale a pena, tá. Usar automação para o seu canal. Aqueles programas que fazem com que você vá lá e comente automaticamente nos posts, nos vídeos, no caso, de outras pessoas para que elas percebam você e acabem se inscrevendo no teu canal, isso também é totalmente contra as diretrizes do YouTube, tá. Usar automação para que você consiga, isso com certeza, às vezes, pode o teu canal ser excluído sem nenhum strike, sem nenhum aviso, tá. O teu canal pode ser excluído automaticamente. Você foi dormir, acordou no outro dia e já perdeu o teu canal, tá. E não tem chance de recuperar. Então, jamais use automação para conseguir inscrito, para ficar comentando aqueles programas que você... as pessoas colocam um textozinho lá ou lá, que legal esse teu vídeo e olha o meu canal, se inscreva no meu canal, coloca o link lá e fica disparando para um monte de pessoas, disparando um monte. Isso é chamado como spam e de spam, pessoal, com certeza, o YouTube, como eu já falei antes, é muito inteligente, vai perceber que você está disparando spam e vai bloquear o seu canal. Isso, jamais faça isso, então, de usar automação para o seu canal, tá. Então, o que é legal é você manualmente, às vezes, entrar em alguns vídeos, comentar e comentar, elogiar alguns canais e alguns vídeos, mas de forma manual e não use automação, tá, beleza. Links na descrição do vídeo, até eu tenho que arrumar esses links na descrição do vídeo, até eu mesmo, porque lá na descrição do meu vídeo, eu tenho muito link e que direciona para fora do YouTube. Eu estou já, faz dias que eu estou naquela, vou arrumar isso aqui, vou arrumar isso aqui, vai deixando, vai deixando, está lá ainda, tá, mas o que é o certo? O certo mesmo é você colocar o vídeo, o vídeo daquele assunto, daquele que você quer mostrar e, claro, você pode deixar o link de algo, de algum site ter, alguma coisa, em algum dos seus vídeos, mas você não pode ficar 90%, 80% jogando os telespectadores, jogando eles para outro site, ou fazendo com que eles saiam do YouTube. A ideia do YouTube é fazer com que vocês, os seus telespectadores fiquem direto na rede social ali, acessando seguidamente um vídeo, sai de um vídeo e vai para outro. E eles não querem que você coloque links lá embaixo, que as pessoas clicam e acabam indo para outro site, tá? Então, o ideal é colocar links lá embaixo, mas links de vídeos do YouTube. Até isso é o que eu já tenho programado aqui para fazer e alterar tudo aqui, ali na minha descrição, tá? Isso aqui, então, é algo que você consegue manter bem, bem legal, assim, não é uma coisa assim que, por exemplo, assim, que vai ter isso, que vai te excluir o teu canal hoje para amanhã, né? Como usar automação, no caso, mas é algo que você deixa também o teu canal mais organizado. E, claro, que a pessoa sai de um vídeo e vai para outro vídeo, sai de um outro e vai para outro, e ela mantém aí para você também é melhor, no caso é muito melhor para você, até porque você segura o seu telespectador nos seus vídeos, e, assim, você consegue até aturar e ganhar mais com isso, mantendo eles vendo todos os seus vídeos que estão na descrição, tá? Então, pessoal, era isso aí, ó, cinco dicas de coisas que você, não sei se você alguma vez chegou a comentar, chegou a comentar, não, chegou a fazer algo dessas cinco situações que eu comentei aqui no canal, então, talvez você tenha feito alguma dessas coisas que até eu mesmo já cheguei a fazer algo assim, como eu comentei na descrição, vou até que arrumar tudo, deixa bem bonitinho ali, mas isso é muito normal, qualquer, a gente sempre faz vídeos e acaba cometendo algumas coisinhas sempre aí, por isso que é muito normal se você tenha feito algo dessas coisas aí, já que eu citei aqui uma dessas cinco, tá? Coloca aqui na descrição do vídeo, se você que está vendo o vídeo, já alguma dessas cinco aqui já acabou cometendo esses erosinhos, vamos dizer assim, aí no seu canal, tá? Então, pessoal, se você gostou dessas cinco dicas aqui para manter o teu canal bem limpo, bem legal e manter ele fielmente aí, seguindo as diretrizes, mantendo tudo bonito com o YouTube, se você gostou dessas cinco dicas, deixa um like bem legal aí para mim, que todo dia, todo dia, pessoal, agora todo dia a gente está fazendo, estava fazendo vídeo de segunda, quarta e sexta, até vou fazer um vídeo comentando qual a diferença de você fazer vídeos de segunda, quarta e sexta, ou duas vezes ou três vezes por semana e fazer todos os dias, tá? Então, não perde, logo mais já sai esse vídeo também para você ficar sabendo o que é, se é bom ou não é bom manter uma frequência assim, tá? Então, já vai deixando o like, se inscreve no canal, eu volto no próximo vídeo. Até mais!